E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos então às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade, que é o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Amor. Olha, meu irmão astral, minha irmã astral, a primeira quinzena será marcada por clima de sedução, paixão. É, uma pessoa que esbanja sensualidade pode cair de amores por você. Mas as melhores perspectivas da paixão estão previstas para a segunda metade do mês, tá? Quem namora e anda sonhando com casamento pode receber uma bela notícia. E se você tem um amor firme, vai curtir um período especial com sua caramidade. Família e amigos. Suas relações pessoais de escorpião estarão mais protegidas e harmoniosas. Atritos serão águas passadas. E você terá mais vontade de cooperar com os outros. Vai rolar mais união com parentes e amigos. Trabalho e dinheiro. Sol e Mercúrio e Escorpião vão deixar o seu jeito mais prático para resolver as coisas no serviço e avisam também que não vai faltar habilidade para você fazer acordos com quem tem interesses parecidos com seus. É hora de somar forças com os colegas para alcançar conquistas que tragam benefícios a todos. Se você vive de bicos, né? Pode pintar chance de contrato com carteira assinada. Maravilha, hein, Escorpião? É, e se você gostou da previsão, não se esqueça de mandar para o seu amigo ou para a sua amiga de escorpião. E não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal e mandar o seu joinha. Valeu, Escorpião! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em maio.